Música Senhoras e senhores, um bom dia, sejam todos bem-vindos. Anunciamos neste momento a presença do Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, acompanhado da Primeira-Dama do Estado de Santa Catarina, Kézia Martins da Silva e do Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Deputado Estadual, Moacir Sopelza, acompanhado de sua esposa, Valentina Terezinha Sopelza. Registramos e saudamos também a presença das seguintes autoridades. Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Desembargador João Henrique Blase. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. Representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, o Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos, Fábio de Souza Trajano. Deputado Federal Celso Maldane. Deputado Estadual Mauro de Nadal. Deputado Estadual Nazareno Martins. Deputada Estadual Ada de Luca. Deputado Estadual Romildo Titom. O Ex-Governador do Estado e Diretor Financeiro do BRDE, Eduardo Pinho Moreira. Ex-Governador do Estado, Leonel Pavan. Ex-Governador do Estado, Paulo Afonso Evangelista Vieira. Ex-Deputado Federal, Edinho Bez. Ex-Deputado Estadual, Osmar Vicentini. As filhas do Deputado Moacir Sopelza, Vanessa Sopelza, Fernandes e o esposo José Eduardo e Vivian Sopelza. Os irmãos do Deputado Estadual Moacir Sopelza, Vitor Antônio Sopelza e esposa Carolina, Rosimari Sopelza Zanferrari e esposo Adenor, Ortenila Sopelza, Belmiro Sopelza Imemorian e esposa Silvana. Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Alisson de Bom de Souza. Secretário-Chefe da Casa Civil, Juliano Chiodeli. Secretário do Estado da Fazenda, Paulo Eli. Secretário do Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Mioto. Secretário do Estado da Educação, Vitor Baltazar. Secretário-Geral de Governo e Exercício, Luciano Valfredo Pinho. Secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Augusto Vieira. Controladoria-Geral do Estado, Cristiano Socas da Silva. Secretário do Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa, Alexandre Camargo. Secretário do Estado da Comunicação, João Cavalazzi. Secretário do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoreto. Chefe da Casa Militar do Governo do Estado, Tenente-Coronel PM, Ricardo Alexandre Sabatini Silva. Secretário-Executivo de Assuntos Internacionais, Fernando Raup. Secretário-Executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira. Secretária-Adjunta da Fazenda, Michele Roncalho. Secretário-Adjunto da Casa Civil, Marcelo José Garcia Costa Filho. Secretário-Estado-Adjunto da Administração, Luiz Antônio Dacol. Secretária-Adjunta de Educação, Maria Tereza Cobra. Secretário-Adjunto da Saúde, Alexandre Fagundes. Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM, Marcelo Pontes. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel BM, Marcos Aurélio Barcelos. Delegado-Geral de Polícia Civil, Marcos Kizoni. Presidente do CIASC, Sérgio André Maliceschi. Defensor Público-Geral, Renan Soares de Souza. Presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Joarez Domingues Carneiro. Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho Lemos. Presidente da FAPESC, Fábio Zabotti. Presidente do DETRAN, Sandra Mara Pereira. Presidente da SCGAS, William Lecum. Presidente da EPAGRE, Giovanni Canola. Presidente da SIDASC, Júnior Kunz. Diretor do BRDE, Marcelo Dutra. Presidente da FESPORTE, Kelvin Soares. Presidente do IMA, Daniel Vinícius Neto. Presidente do Porto de São Francisco do Sul, Vladimir Fly. Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cid Goulart. Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Daniel Palladino. Presidente da FECAM e Prefeito de Orleans, Jorge Luiz Koch. Prefeito de Brusque, Ari Vecchi. Prefeita de Rancho Queimado, Clessi Veronese. Prefeito de Imbuia, Denis Scheidt. Prefeito de Agrolândia, José Constante. Prefeito de Arvoredo, Neuri Menocuzi. Prefeita de Presidente de Castelo Branco, Neiva Toniello. Prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco. Prefeito de Ipira, Marcelo Balticeira. Prefeito de Capinzal, Nilvo Dorifni. Prefeito de Irani, Vanderlei Canci. Prefeito de Otacílio Costa, Fabiano Baltesar Souza. Prefeito de Chaxim, Edilson Antônio Foller. Prefeita de Lauro Miller, Sayonara Bora. Prefeito de Macieira, Edgar Farinon. Prefeito em exercício de São Lourenço do Oeste, Augustinho Menegati. Vice-prefeito de Ilhota, Joel Soares. Vice-prefeito de Pinheiro Preto, Edson Rabuski. Vice-prefeito de Seara, Flávio Ragnangini. Representando o prefeito de Major Vieira, Adilson Likovski, Ivan Dutra. Ex-prefeito de Joinville, Udo Dele. Ex-prefeito de Gravatal, Edivaldo Bez. Ex-prefeito de Jaborá, Luiz Nora. Ex-secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Presidente da FETAESC, José Walter Dresch. Presidente do Sistema FAESC-Senar, José Zeferino Pedroso. E, em tempo, também anunciamos a presença da deputada estadual, Dirce Heiderscheid. Representando o presidente da FIESC, André Cordeiro. Vice-presidente da OSESC, Rui da Silva. Presidente da Abrazel, Juliana Mota. Representando o deputado estadual, Fernando Krellin, chefe de gabinete, Daniel Tavares. Representando o reitor da UDESC, Dilmar Barreta. A pró-reitora de ensino, Gabriela Marger. Representando a presidente do CREA, Fernanda Vainonim. Representando a CDL de Florianópolis, Hélio Leite. Diretor-geral da Alesc, André Luiz Bernardi. Diretora da OAB Santa Catarina, representando a instituição, Caroline Rasmussen. Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, Sandro Alves Pereira. Agradecemos também as presenças dos vereadores, familiares, amigos, convidados, em imprensa. E, em tempo, também registramos a presença, neste ato, representando a SIC de Concórdia, Elisete Pelegrin. E, nesse momento, então, daremos início ao ato de transmissão de cargo de chefe do Poder Executivo Estadual, que será transmitido do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, ao senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao deputado estadual, Moacir Sopelza, a ser exercido a partir do dia 3 de setembro do corrente ano. A assunção do governo pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao deputado estadual, Moacir Sopelza, se dá no momento em que o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, se licencia do cargo para poder se dedicar inteiramente à sua campanha de reeleição e não prejudicar o bom andamento da atual gestão do governo do Estado. O afastamento voluntário do cargo pelo governador do Estado simboliza, sobretudo, a harmonia entre os poderes executivo e legislativo e também a confiança de que não há ninguém melhor que o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e manter o nível de excelência nos números do governo do Estado. Moacir Sopelza, atual presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é um dos deputados mais experientes da LESC, com seis legislaturas consecutivas. Já foi vereador e prefeito por seu município natal, Concórdia, por duas vezes foi secretário de Estado da Agricultura e já atuou também como secretário adjunto da Casa Civil de Santa Catarina. Não há dúvida de sua expertise para a honrada função que assumirá na data de hoje. E nesse momento, então, convidamos o governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, acompanhado da primeira-dama do Estado de Santa Catarina, Késia Martins da Silva, e do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Moacir Sopelza, acompanhado de sua esposa Valentina Teresinha Sopelza, para assinatura do livro oficial do governo do Estado, que sela a transmissão de cargo do chefe do Poder Executivo Estadual a partir de 3 de setembro de 2022. Aplausos 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 E nesse momento, então, está sendo realizado a assinatura do ato de transmissão do cargo de chefe do Poder Executivo Estadual. Aplausos 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 E nesse momento, então, as primeiras damas fazem um gesto de gentileza, trocando os buquês de flores entre elas. Aplausos 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 E nesse momento, então, o governador que ora deixa o cargo, Carlos Moisés da Silva, entrega o PIN ao governador que assume o cargo, Moacir Sopelsa. As autoridades, então, podem se sentar e convidamos agora o ora licenciado governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, eu e o presidente Sopelsa, agora governador Sopelsa, estamos muito emocionados pela jornada que caminhamos durante os últimos meses e anos, ele como presidente da Assembleia Legislativa, grande parceiro, o que me deixa muito honrado e confiante de que realmente, como o cerimonial mencionou hoje aqui, não haveria pessoa mais indicada para, nesse período de nosso afastamento, exercer o cargo de governador do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentá-lo e estender, em nome do governador Sopelsa, os cumprimentos aos ex-governadores que já foram citados hoje aqui, que nos acompanham, estão felizes com esse momento, que é um momento importante para o nosso Estado, porque se avizinha um pleito eleitoral e nós precisamos, de fato, dar continuidade a todas as ações de governo, não deixar que o ritmo das ações do governo do Estado diminua, e, por isso, a participação do governador Sopelsa é extremamente importante, saudar a nossa primeira-dama, dona Valentina, em seu nome e toda a sua família. Palmas a ela. Uma família que eu e a Kézia aprendemos a admirar e a gostar deles no dia a dia, na convivência, não só no trabalho, mas também nos momentos de descontração, nos momentos sociais em que a gente teve a oportunidade de recebê-los, e eles nos receberem gentilmente na casa deles, e mostram cada vez mais que o Estado de Santa Catarina está em boas mãos. Não tenho sombra de dúvidas que o dia de hoje é um dia muito importante para que todas as políticas públicas continuem sendo exercidas. Eu sei que temos aqui hoje representantes de órgãos e poderes, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Blase, presidente Adir Célio, que está conosco aqui também, do Tribunal de Contas do nosso Estado. Em seus nomes, quero saudar a todos os demais órgãos e poderes, também representando o procurador-geral de Justiça, o doutor Comim está representando o Fábio Trajano, o procurador Fábio Trajano, e saudar todos os demais órgãos e poderes do nosso Estado que aqui participam conosco hoje desse momento, que é o momento da democracia, o momento da entrega de grandes serviços públicos que viemos fazendo até hoje, e da continuidade deles, da garantia da continuidade deles, nesse período que antecede ao pleito eleitoral. Eu estou muito feliz, e a festa hoje é do governador em exercício, governador que assume o cargo hoje. Meu papel hoje aqui é de agradecer ao então presidente Sopels, sempre um grande parceiro, e não trabalhou para o governo, e sim para os catarinenses. Ele reconheceu nas nossas ações de governo a intenção de cuidarmos dos catarinenses, como ele dizia ainda há pouco na coletiva de imprensa, que o governo tem olhado não para partidos políticos, mas para todos os sete milhões de catarinenses. E é exatamente isso que o Sopelsa, que é um homem que ali dizia, que é um homem simples, criado no interior, trabalhando desde pequeno, tem a convicção da importância das ações que podem ser desenvolvidas junto ao governo do Estado para atender as pessoas menos favorecidas, para atender no social, para aumentar o processo de inclusão, que é o que a gente tem construído com políticas públicas, que nós construímos com o apoio da Assembleia Legislativa dentro da gestão do presidente Sopelsa. Desde programas importantes, como Gente Catarina, aprovando nossos orçamentos para diminuir desigualdade social em Santa Catarina, aprovando ações inéditas do governo do Estado, como Bolsa Estudante, para alunos do ensino médio, que nunca houve em Santa Catarina, o enfrentamento também do déficit habitacional, também há 12 anos não se fazia isso, enfim, várias ações de governo, a multiplicação dos valores para o Uniedu, para a Bolsa de Ensino, o piso remuneratório mínimo dos professores, Sopelsa, tudo isso passou efetivamente pela boa condução do presidente da Assembleia Legislativa em demandas que nós apresentamos aos 40 parlamentares de Santa Catarina com aprovação quase unânime na maioria delas, bem sabendo que a educação vai transformar a política, vai transformar a vida das pessoas, vai transformar o Brasil. Então, o senhor Pessoa, nosso governador, foi um grande parceiro enquanto presidente. E muitas outras ações a gente poderia nominar aqui, ações inéditas do nosso governo, e a intervenção efetiva na infraestrutura educacional, investimentos maciços, quando pela primeira vez, e aí me honra aqui a presença do nosso presidente Adir Célio, aprovamos as contas de governo sem nenhuma ressalva pelo Tribunal de Contas no ano passado, mostrando que, para além de investirmos fortemente nas cidades, nos municípios, investimos nas pessoas, nós também temos um governo de transparência, que apresenta as contas adequadamente e facilita o importante trabalho de controle do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no seu papel. Então, essa homenagem eu quero render, senhor Pessoa, a todos os colaboradores do governo do Estado que estão aqui presentes, desde os secretários, diretores, enfim, presidentes de instituições, empresas públicas, portos, todos aqueles que trabalharam conosco nesse período, em parceria com a Assembleia Legislativa e com os demais órgãos e poderes, para atender as demandas dos catarinenses e melhorar os índices de Santa Catarina, que a cada dia se mostram melhores. Santa Catarina é um Estado, hoje, que marca um recorde histórico, o Estado, uma unidade da Federação, com menor desemprego, nós estamos a pleno emprego, 3,9% é o nosso último dado, isso é, de fato, pleno emprego, e com, depois de dois anos de pandemia, com a menor letalidade do Brasil. Então, nós fomos vitoriosos nesse combate, nessa guerra que nós exercemos com a tua parceria também, governador Sopelsa, junto à Assembleia Legislativa, com os demais deputados, e com cada um dos colaboradores do governo, e com, temos aqui muitos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, cada um nas suas cidades, fazendo com que essa parceria do enfrentamento dessa maior crise sanitária enfrentada pelo Brasil, maior crise de saúde, pudesse ser o exemplo, o case de sucesso para o próprio Brasil. Nós temos números melhores do que países da Europa, países de primeiro mundo, e, efetivamente, nós saímos vencedores. Lamentamos as perdas, mas conseguimos, para a batalha que se avizinhava, em 2020 e 2021, saímos vitoriosos. E eu quero dividir realmente essa vitória com todos os colaboradores dos municípios, do governo federal, através do Ministério da Saúde, e com cada secretaria municipal de saúde que se remanou nesse trabalho incansável de quem tem uma missão, que é enfrentar a saúde, as dificuldades e os desafios da saúde de Santa Catarina. Sopelsa, hoje o dia é seu, nosso governador, e eu quero acompanhar agora toda a minha equipe num trabalho de mostrar para os catarinenses o que a gente fez nos últimos três anos e meio, me dedicar exclusivamente a isso. E a sua presença no governo do Estado, enaltece, dignifica a nossa caminhada aqui. E eu tenho certeza que Santa Catarina estará em boas mãos, com uma doce primeira-dama ao seu lado, pessoa que a gente aprendeu a admirar. e agradecer a presença da Kézia, que me acompanha aqui também, nesse dia a dia, de toda a minha família, que tem estado comigo em dias bons e dias duros, dias difíceis, do cargo de governador do Estado de Santa Catarina. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando a todos, e tenham todos um ótimo dia. E feliz aniversário antecipado, viu, Sr. Pelsa? Dia 6, o nosso governador está de aniversário. Palmas aí. Santa Catarina tem governador! E nesse momento, então, convidamos o governador em exercício, Moacir Sopelsa, para fazer uso da palavra. Antes do senhor falar, o Titão também está aqui, tem muitas coisas aqui. O senhor quiser continuar para o CPG, depois fica a gestão do governo. Então, vai para o CPG depois. Primeiro, devo confessar que é um momento muito difícil. É de muita alegria, mas também sinto sobre os meus ombros o peso da responsabilidade. Eu quero o governador Carlos Moisés lhe saudar junto com sua esposa, dona Kécia, e agradecer, agradecer muito pelo seu gesto. E agradecer muito por me confiar essa possibilidade de estar adiante à frente do governo do Estado. Eu, como a vossa excelência disse, também o tempo nos deu oportunidade de nos conhecermos. E devo registrar aqui de que a sua família, embora em funções diferentes, mas tem muito a parecer com a minha família, de pessoas justas, de pessoas de bem e de pessoas que querem o bem daqueles que vivem no nosso Estado e no nosso país. muito obrigado, governador Carlos Moisés, muito obrigado, a dona Kécia. Quero também saudar aqui em nome de todos os deputados, que também se não fosse Assembleia Legislativa, não teria essa oportunidade de estar à frente do governo do Estado. E eu faço com a permissão de todos em nome da deputada Ada de Luca, que é também uma amiga da nossa família. Cumprimento aqui também os ex-governadores, governador Paulo Afonso, que tive também no seu governo a felicidade de ser secretário adjunto da Casa Civil. Cumprimento aqui também o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, também um amigo que estivemos juntos no governo, no governador também Luiz Henrique. Com cumprimento aqui também o ex-governador Leonel Pavan, que é uma alegria também tê-lo aqui, um homem também um oestino que teve a felicidade, gaúcho criado no oeste de Santa Catarina, que teve a felicidade de governar o nosso Estado. Eu quero também aqui cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça, doutor João Henrique Blasi. Eu tive a felicidade de ser com o Blasi deputado estadual e tivemos, Blasi, a felicidade de, nesse momento, Vossa Excelência presidir o Tribunal de Justiça e eu a felicidade de ser presidente da Assembleia Legislativa e agora, governador. Parabéns, e eu sei do teu trabalho que você exerce. Também cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, meu caro amigo Adir Célio, e dizer de que a alegria de podermos juntos trabalharmos, cada um respeitando o seu poder, mas sempre de uma forma harmônica como com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça e também o Tribunal de Contas. Eu também gostaria de cumprimentar aqui todos os secretários de Estado e todos os colaboradores do governo do Estado, desde aquele que tem a maior missão até aquele que, às vezes, faz o menor trabalho, mas não menos importante do que aqueles que têm a maior missão. O senhor pode ter certeza, governador Moisés, que vou seguir o seu exemplo e vou, junto com todos aqueles que fazem o seu governo, vou, junto com eles, procurar dar continuidade a tudo aquilo que Vossa Excelência vem realizando. Quero pedir também licença a todos, quero cumprimentar todos os prefeitos e gostaria de fazê-lo em nome do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, da minha cidade natal. Cumprimentar, assim, todos os prefeitos que estão aqui, as prefeitas e vice-prefeitos. gostaria em nome do meu amigo e um companheiro que tenho muito respeito, o senhor Udo Deller, de cumprimentar também todos os ex-prefeitos que se fazem presentes. Quero também cumprimentar aqui o senador Celso Maldane, que eu vejo aqui, e se aqui estiverem outros senadores também, os meus cumprimentos. Também quero fazer um cumprimento especial aqui, cumprimentando a todos, mas gostaria muito de cumprimentar as representações daquilo que sempre foi o meu trabalho e o início da minha vida desde criança acompanhando o meu pai. gostaria de, em nome do presidente da FAESC, do Zezo Pedroso, e em nome do Walter Dresch, cumprimentar todos os nossos agricultores, os representantes do agronegócio, todos os representantes de todos os setores da indústria, do comércio, de todos aqueles que fazem o desenvolvimento do nosso Estado. Deixei para cumprimentar nesse momento a minha família. quero inicialmente cumprimentar a minha esposa, a Valentina, uma companheira que sempre esteve ao meu lado, como foi dito aqui pelo governador Moisés, nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Uma companheira que sempre me apoiou, que sempre me deu força e que me deu a felicidade de termos três filhas, a Vivian, a Vanessa, e o Eduardo, o meu gênero, que me deram alegria e a felicidade de ter a minha neta, que é a coisa mais que eu mais admiro da minha vida, a Sofia, que é a nossa alegria em todos os momentos. Quero também cumprimentar aqui as minhas irmãs, a Ortenila, a Rose e também levar os meus cumprimentos à Neuza e à Azira, que não puderam estar aqui presentes. Cumprimentar meu irmão, o Vítor Sopessa, esposa dele, a Carolina, o Vítor, que é o meu braço direito em toda a minha caminhada política e que juntos decidimos que esse momento era o momento de nós encerarmos esta caminhada, mas de continuar podendo contribuir e trabalhar para as pessoas. Acho que não esqueci ninguém. Tenho uma filha andiara que não pode estar aqui devido ao seu trabalho, mas tenho certeza que está com o coração voltado aqui para todos nós. Enfim, cumprimentar a todos, agradecer muito pela presença de todos vocês aqui, de estar aqui nos prestigiando, mas eu quero fazer um agradecimento especial e muito sincero ao governador Carlos Moisés. Há pouco nós fomos perguntados se esse era um compromisso do governador Carlos Moisés, um compromisso político. eu quero dizer a todos vocês que não existe compromisso político quando as pessoas não têm palavra, quando as pessoas não têm reconhecimento e esse gesto governador que Vossa Excelência faz é um gesto de amizade, mas acima de tudo é um gesto de lealdade devido ao nosso trabalho. Vossa Excelência aqui como governador e nós lá na Assembleia Legislativa junto com todos os deputados. Me perguntaram também quais serão as minhas prioridades. Quero dizer que a primeira prioridade é continuar olhando para as pessoas. Todo o homem ou a mulher pública, todo cidadão público, a primeira coisa que precisa é pensar não em si próprio, não num partido político do qual cada um pertence, mas olhar para as pessoas. E Vossa Excelência tem feito isso. Eu tenho dito aqui que a minha vida de seis mandatos de deputado, de vereador e de prefeito da minha cidade, devo confessar, teve governadores do meu partido e de diversos partidos que sempre fizeram de tudo para fazer o melhor. Não tenho dúvida nenhuma que cada um procura fazer sempre o melhor, mas devo reconhecer é que Vossa Excelência procurou dentro de um modo de administrar poder fazer com que todos os municípios independentemente de cor partidária tivessem o vosso apoio. É lá nos municípios governador. É lá nos municípios governador e senhoras e senhores que as pessoas precisam de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura e é isso que Vossa Excelência tem feito. passamos por uma dificuldade imensa. Tivemos uma pandemia onde em certo momento nós pensávamos quando que chegaria o nosso dia. Quando olhávamos para o mundo, países desenvolvidos e as pessoas moriam, as pessoas faleciam, como eu vi na Itália e eram sepultados abrindo valas com máquinas. Nós esperávamos quando que chegaria esse momento. o senhor teve empenho, a sua equipe teve empenho, nós tivemos a benção de Deus, perdemos sim muitos amigos, perdemos muitas pessoas que já foram, que não estão mais entre nós, mas graças ao seu trabalho, graças ao trabalho de todos, ao trabalho da equipe e aos catarinenses que souberam fazer também o seu dever e passamos por esse momento difícil e o seu trabalho continua e continuou. Devo levar adiante esse trabalho, me perguntaram qual a prioridade, a prioridade é olhar para as pessoas, é seguir esse trabalho, é fazer com que a gente tenha a oportunidade, quero aproveitar cada momento, cada minuto, cada hora, cada dia para fazer e dar o melhor daquilo que posso fazer, daquilo que sei fazer para melhorar cada vez mais a vida das pessoas e o senhor pode ter absoluta certeza na minha passagem pelo governo, nesses dias que estarei à frente do governo, o senhor terá aqui um leal amigo, uma pessoa que vai fazer tudo para lhe honrar daquilo que o senhor está me proporcionando no dia de hoje. Tenho certeza, governador Moisés, não vou lhe faltar em nenhum momento. Vou ser leal a todo o trabalho que a vossa excelência vem fazendo e vou ser também leal e reconhecer aquilo que o senhor está me proporcionando no dia de hoje. podem ter certeza todos os catarinenses que vou procurar fazer o melhor para que possamos ter uma vida mais justa, mais digna, uma vida que todos possam ter a oportunidade de poder viver bem. Sei que muita coisa foi feita, muita coisa ainda deverá ser feita, mas também tenho a certeza que não conseguimos ainda viabilizar aquilo que as pessoas merecem. por mais que fazemos, muita coisa ainda precisa ser feita e ela só será feita se nós formos leais, se nós estivermos juntos. Quero dizer aqui a todos os poderes, vou continuar aqui exercendo essa interinidade do governo, mas parceiro de todos os poderes, podendo nos respeitar um ao outro, mas trabalharmos juntos em benefício do desenvolvimento do nosso Estado. Quero dizer a toda a imprensa que estarei sempre aberto para nós levarmos tudo aquilo que pode ser informado, momento ruim, momento bom, mas vamos procurar juntos trabalharmos com lealdade e quando se trabalha com lealdade, quando se trabalha com o pensamento de pensar nas pessoas, eu tenho certeza que cada um de nós pode dar um pouco de si para melhorar a vida do nosso irmão, do nosso cidadão. Muito obrigado a todos, mais uma vez, quero agradecer a todos por essa oportunidade, agradecer a todos aqueles que sempre confiaram na minha pessoa, me confiando o voto e vou procurar nesses 30 dias retribuir esse apoio que eu sempre tive. Quero, governador, que a sua caminhada e a sua licença que o senhor faz para poder fazer o seu trabalho político, eu tenho certeza que o senhor será reconhecido por aquilo que faz, por aquilo que está fazendo para a nossa gente catarinense. Quero desejar ao senhor e à sua família, primeiro de tudo, muita saúde, que o senhor tenha, que o senhor possa alcançar os seus objetivos e que Deus possa nos abençoar a todos. Muito obrigado, um forte abraço e estejamos sempre juntos. Obrigado. Obrigado. E nesse momento então encerramos este ato solene de transmissão de cargo do chefe do Poder Executivo Estadual. Agradecemos a presença de todas as autoridades parlamentares, secretários de Estado, prefeitos, chefes de poderes e a todos os presentes na manhã de hoje. Um bom dia a todos.